Vou deixar o texto ver para quem quiser ver. Mano, eu só espero que não tenha mais nenhum mapa como foi o mapa secreto, tá ligado? Tá, 148 parece que vai ser curto. Parece que vai ser curto, né? Mapa 21, faltam 6 mapas? Quer dizer, faltam 7 contando com esse. Isso, boa, olha, perfeito. Tira lá, amigo. Boa. Eu tô sem tiro para matar os bichos que vem. Tá acabando, tá acabando. Aqui, ó. O jogo já me dá uma Max Fair de começo e já tá bom. Tem dois segredos. Isso aqui poderia ser um segredo, né? Mas beleza. Mais um, né? Não. O jogo já me dá o Berserk também, mas eu não vou pegar agora. Esperar um pouquinho, né? E eu vou pegar agora. E eu vou pegar no getro de Berserk aqui. Nossa, real Uns mapas com corredor Treito, assim Lembra muito Plutônio Tem alguma coisa? Claro que tem coisa Como isso não acertou Eu não sei, mas beleza Tem botão aqui? Não Tá, eu acho que agora é uma boa hora pra pegar o Berserker Mas tem coisa secreta aqui embaixo Ah não, é só o telefone Tem outro Esse velho ali Eu até falar que eu podia manipular o bicho Mas acho que nem tem como manipular o Cyber Demon ali Eu tenho foguete? Tá, tenta focar aqui nesse daqui Não, não é só o telefone Mas se não tiver Não tem como manipular o Berserker Não tem como manipular o Berserker E não é só o Berserker Não tem como manipular o Berserker Seria mais fácil pra matar ele. Ele fica teleportando? Ou são dois? Ah, ele fica teleportando. Que da hora. Eu achei que dá pra manipular ele sim. Ou só não vou conseguir fazer outro bicho acertar ele. Beleza. E aí E aí E aí O foda são os bichos embaixo com a altura infinita. Ah, tinha um bicho atrás Beleza Podia ter um jeito de fazer o server de uma atirar o foguete aqui de cima Mas acho que não vai ter não Ah, não, os de cima, acho que consegue acertar ele Eu ativei alguma coisa de novo, eu não sei o que é Ah tá, foi aqui Pelo menos esse aqui eu vou poder matar, né Tá, aqui vão ter os três cybernímicos que eu tinha falado Mas beleza, esse aqui é tranquilo É só não morrer que é tranquilo Oh cara Aqui é questão de ter sorte mesmo Isso não é nem habilidade É ter sorte do tiro da BFG acertar todas as Todas as linhas lá, né E também não morrer, né Esse outro me atrapalhou aqui agora Oh cara Oh cara É, mas na real É, mas na real acho que eu não preciso matar eles não Mas eu vou matar Faz o que Tô seguro aqui? Tô Eu acho que eu tô seguro Olha isso cara, que mentira Boa Ae, não foi A real são dois ou são três aqui? Acho que são dois só, véi Mas é mais de boa 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 Tem um botão ali na frente Será que é o tiro? Olha, esse mapa parece que vai ser bem mais Tranquilo do que eu esperava Porque é mesmo, tipo Mesmo lá batendo pouco os bichos Não significa que ele vai ser fácil, tá ligado O bicho entrou aqui? Nossa Conseguiu voltar sem matar eles? Não Muito perto, cara Que raiva Pode não ter como mirar direito Não significa que ele fica teleportando Aliás, se tipo assim Se um... Se as aranhas aqui Começam a mirar um outro bicho Esse bicho teleporta Eles perdem a mira? Ou depois que ele teleporta Ele continua atacando? Tá, tá acabando aqui já Ah, na real abriu aqui Eu nem tinha visto Oh, caramba Ah, tem mais Tá aqui a chave azul Que provavelmente vai ser outra trap Não, não foi O que temos aqui? Nada Ah, ele tava brigando Não era pra ter atacado Tá, esses eu vou manter aí mesmo Não vou ficar matando eles não Só dor de cabeça Morrer a pássica Carverinha também é meio humilhante Mas beleza Olha isso O fato é que tem shangunner aqui Que raiva Boa Morre, amigo A gente não morre, parece Aqui vai aparecer um shangunner, né Quando eu subir o degrau Não Isso, boa Perfeito Ah, foi quase Boa Spawn a bicha na frente e atrás Aqui Tem coisa aqui Ah tá Só abriu Bom que atira Boa Oito de HP Mas eu vou Continuar assim mesmo Vamos ver qual que ganha Galera, você pode sair do mapa já? Ah, eu já posso Só ver o que vai ganhar aqui Boa Aranha ganhou Vou ficar esperando aqui atrás Mas a aranha Deve estar quase morrendo já Depois de matar o Cyberdino Boa Espera chegar perto Boa É isso GG, mano Eu só não peguei os segredos Mais GG